Maquiagem, cabelo e look Que batom vocês acham que eu vou usar? Eu não sei fazer penteado Então, como ele é um vestido bem largão, eu coloquei um cinto dourado, ó Verde com vermelho, acho lindo também, mas aí fica muito doente, né? Tem isso também Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje você arrume comigo pras festas de fim de ano Mesmo que você for passar na sala Porque eu acho que é a maioria da realidade mesmo, né? De quem aqui me segue, não sei, conforme fui perguntando pra vocês onde vocês vão passar Inclusive, deixa aqui nos comentários já onde vocês vão passar o Natal Nós vamos passar não aqui em casa, mas eu já falei em outros vídeos Mas pra quem não acompanha, nós alugamos uma casa Uma cidade que pega, depois que eu estiver lá eu posto tudo certinho Vai ter vlog também E nós vamos pra lá Só que a realidade é a mesma do que passar aqui em casa, entendeu? Porque nós vamos o quê? Nós vamos passar na sala Vai ser só entre a gente mesmo, a gente não vai sair, não vai receber ninguém Vai ser só eu, o Lucas, né? Meu irmão e os meus pais Meu Deus, esse cabelo aqui é seu, espera, deixa eu arrumar E aí então, eu vim fazer pra vocês uma maquiagem, cabelo e look Três opções de look, olha que bônus Três opções de look Que eu usaria um dos três E provavelmente eu vou usar um dos três Como assim tá aplicando um primer Eu amo esse booster da Biang Porque ele já dá aquela esticada na pele Aquele efeito lifting, sabe? Base, minha base favorita do ano Da Nina Secrets Essa base é muito legal Ela cobre, mas ao mesmo tempo Deixa aquele acabamento de pele mais natural Sabe? Mais luminosa e tal Coisa que eu tenho amado De corretivo eu vou usar esse da Visela Que tem uma cobertura um pouco maior Mas eu aplico bem pouquinho Pra não ficar toda marcada, sabe? Selo a minha pele inteira com pó Essa é a base em pó da Candice Berenice E eu selo, porque a minha pele é mais Tendência, né? A ser mais oleosa Contorno da Mika Rocha Eu amo essa paletinha Eu usei ela o ano inteiro Vale muito, muito, muito a pena E ali eu só devolvo as sombras mesmo Nos lugares que eu gosto Faço no nariz bem pouquinho Blush Hot Mama da The Balm Foi uma redescoberta desse ano Esse blush tava super esquecido na minha gaveta Eu passo, não passo tanto ali Perto do nariz, na bochecha, sabe? Passo mais pra trás Iluminador da Bruna Tavares Esse iluminador é muito maravilhoso De sombra eu vou misturar essas duas Da paleta da Nina Secrets Que foi uma das minhas paletas favoritas do ano também Viu? Se não a favorita Então eu aplico ali já dos dois lados Porque a sombra ela tá bem forte, né? Que eu acabei de pegar E aí depois eu vou esfumando Percebam que eu pego mais no cabo do pincel Na hora de esfumar Pra minha mão ficar mais leve Com o pincel menor eu esfumo A mesma misturinha de cores Ali embaixo Agora eu faço uma misturinha De sombras dessas duas com brilho Que são muito maravilhosas Tem tipo muito brilho Parece até um glitter prensado mesmo, sabe? É legal você ir dando batidinhas Depois eu dou batidinhas com o dedo ali Só pra fazer um degradê Mas não espalha tanto o pincel, sabe? Não puxa tanto o pincel Dá mais batidinhas Que daí o brilho fica maior No cantinho eu não coloco tanto Até limpei ali Porque brilho ele realça Eu não quero realçar as minhas ruguinhas dali, né? Essa máscara Big Lash da Bruna Tavares É lançamento E eu tô testando Pra falar pra vocês Mas olha Eu já me envio Essa máscara é realmente muito boa Claro que se você quiser aplicar cílio postiço Também pode ficar à vontade O make dos olhos pronto Tá com bastante brilho Essa máscara da Bruna Tavares Gente, tô testando ela ainda Por isso que eu não tinha mostrado pra vocês Mas ela é muito maravilhosa Olha só o volumão que deu, né? Gostei muito E de batom Que batom vocês acham Que eu vou usar? Mas é claro Que seria o meu vermelho Vermelho da K Não tava pra eu escolher outro batom, né, gente? Meu vermelho com fundo cereja Que eu amo E se você não sabe Eu lancei uma linha de batons Vou deixar um vídeo aqui Linkado no final Pra vocês assistirem Quem ainda não assistiu E ele vende direto lá Com a farmácia Poçanga E agora Pro cabelo O que eu pensei em fazer? Gente, pensei em fazer um babyliss mesmo Mas aí vai depender do seu gosto, né? Se você gosta de cabelo liso Se o seu cabelo é cacheado Você faz uma finalização Se você gosta de fazer penteado Eu não sei fazer penteado Eu sou péssima, na verdade, em penteado A única coisa que eu sei fazer mesmo É o babyliss Então vou fazer um babyliss Só pra não ficar com cabelo liso, tá? Pra ficar com cabelo diferente E aí eu sei E aí eu sei Sempre deixo esfriar um pouquinho Tá? Antes de dar uma chacoalhada Antes de passar a mão e tal Deixo esfriar Agora eu vou montar os looks aqui Pra mostrar pra vocês E aí eu vou mostrar os looks no espelho O que eu pensei então Para o primeiro look, gente? Pensei em um vestido longo Porque vestido longo Eu acho muito elegante E ao mesmo tempo Pra você passar em casa Você vai ficar super confortável É uma das opções Uma das fortes opções Assim que eu vou passar E rosa tem tudo a ver, né, gente? Rosa tem tudo a ver Inclusive tem outro look com detalhe rosa Tem tudo a ver comigo, sabe? Eu acho assim Tem as cores tradicionais Que lembram o Natal Tem, né? Vermelho, verde O dourado Eu acho que tem tudo a ver Apesar de que eu usei dourado o ano inteiro Mas mesmo assim eu gosto bastante Então como ele é um vestido bem largão Eu coloquei um cinto dourado, ó Bem marcando a cintura mesmo, né? Pra ele dar uma marcadinha Que fica um pouco mais justo E nos pés eu coloquei uma rasteira Porque, gente, né? Não vai aparecer muito, ó É vestido longo, né? Mas ao mesmo tempo a rasteira Ela é um pouquinho mais arrumada Por ser dourada também Mas é muito confortável Então aquele look arrumado Mais confortável E aí de acessórios Eu coloquei um colar longo, né? Com coração Um brinco de coração também Um piercing fake Tudo no dourado e mais delicado Assim mesmo, sabe? Então essa é a minha primeira sugestão de look Segundo look Que tem até a cara um pouco de Réveillon, né? Porque tem verde com branco Faz muito tempo que eu não passo toda de branco, gente Faz muito tempo mesmo Verde... Eu não sei, gente Agora eu fiquei na dúvida Se verde é só esperança Ou se é saúde também Porque, né? Não sei Eu sei que acho que é uma boa cor Mas tirando isso também Eu tenho amado usar verde, né? Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu tô usando muito verde Então eu coloquei essa saia aqui Que é uma saia midi De lese, né? E aí ela tem o forro É só até aqui, ó Depois ela não tem mais o forro E eu fiz um verde com rosa Com essa minha sandália Que foi uma sandália muito usada Muito, 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 muito usada Mesmo Ela é da Arezzo Eu tenho a rosa e a verde dela De tanto que eu gosto E eu tenho amado muito Essa combinação de cores E aí, pra completar Coloquei, então, uma blusa Com manga bufante Que foi o ano Eu mais usei manga bufante também Com toda certeza Os acessórios eu deixei os mesmos, tá, gente? Porque provavelmente Eu vou passar com algum mix dourado Assim mesmo E aí só pra sair do básico também Mas com essa saia Com esse look Eu acho que ficaria lindo também Uma sandália dourada Sabe? Ou uma sandália prata, enfim É, neutra também Se você não gosta de usar muita cor Mas eu tô conf... Eita Mas eu confesso que eu amei essa combinação E claro que teríamos, sim Um look vermelho e rosa, né, gente? Porque esse mês é o mês do vermelho e rosa Talvez eu trocaria até de trocasse de blusa Porque ela tá meio larguinha Que eu coloquei por dentro da calça, né? Mas trazendo referência ao vermelho Calça de alfaiataria De cintura bem alta E aí um cropped Que eu coloquei aqui por dentro Mas acho que teria que ser o mais justinho ainda Mas, por exemplo O vermelho e rosa tem tudo a ver comigo É a minha marca A minha marca tem essas cores Real oficial A minha empresa tem as cores vermelho e rosa Então tem tudo a ver comigo E é um ano que... Gente, não vou falar que o ano foi fácil Porque não foi pra ninguém Mas foi um ano que eu tive muitas conquistas Dentro da empresa Camila Camiole, sabe? Então, em homenagem a mim mesmo Em homenagem a minha marca Minha pequena empresa Esse look Mas você pode trocar, né? Usar só o vermelho Se você quiser passar de calça É bem confortável também Calça de alfaiataria, gente E aí você troca o vermelho Por uma blusa branca Verde com vermelho Eu acho lindo também Mas aí fica muito doente, né? Tem isso também Mas enfim, gente E aí nos pés Eu coloquei uma sandália dourada Como eu falei Dourada tem tudo a ver com o Natal, né? Só que eu uso dourada o ano inteiro Na verdade E é uma sandália que tem um saltinho, ó Mas é um salto bloco bem confortável Então bem tranquilo de usar também Agora eu quero saber aqui nos comentários Qual look você usaria Um, dois ou três Pode ser com modificação, gente Sabe? Não tem problema nenhum Mesmo porque gosto é muito pessoal, né? Às vezes alguma pessoa comenta assim que Ah, mas eu não gosto do seu estilo Ah, mas eu não usaria desse jeito Tá tudo bem, né? Tá tudo bem porque cada um tem que usar O que realmente se sente bonita O que realmente valoriza o seu corpo Que você se sente bem Que você olha no espelho e se sente bem Mas a minha missão aqui É sempre levar pra vocês essa mensagem De que tá tudo bem você não gostar De usar o mesmo look que tal pessoa Que você segue gosta Mas tenta aí descobrir o que você gosta de usar Se arruma pra você Mesmo se você for passar o Natal na sala Mesmo se você não for fazer nada Se você for ficar em casa, enfim E também esse vídeo pra mostrar Que não precisa ser uma coisa mirabolante, sabe? Você pode simplesmente Ah, mas eu não gosto de usar maquiagem assim Adapta aí pro que você gosta de usar Coloquei várias coisas aqui Sem salto No máximo esse saltinho bloco Mas provavelmente eu vou passar de rasteira Então é isso, gente Só pra não passar em branco aqui Essa época que eu falo tanto, né? De autocuidado, de autoestima De se arrumar O como me arrumar me faz bem E eu quero transmitir isso pra vocês também, tá? Um feliz Natal pra vocês Desejo todas as coisas boas do mundo Pra vocês E voltem aqui Sábado e domingo Que vai ter vídeo novo aqui no canal, hein? Conto com vocês Se vocês curtem vídeos aqui no canal Qualquer vídeo Agora eu tô apelando pra qualquer vídeo Gente, deixa seu like Que é muito importante pra mim E claro, não esqueça De se inscrever aqui no canal também Pra você já começar 2021 Coladinha comigo Grande beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho